Conversa com o meu povo Com os olhos fixos em Jesus A igreja se prepara para a Páscoa com intenso período dedicado à renovação da vida cristã Para que a Semana Santa conduza todos os cristãos à vida que brota do mistério de Cristo em sua morte e ressurreição Com os olhos fixos em Jesus Que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição Em vista da alegria que eu esperava, suportou a cruz Não se importando com a infâmia e assentou-se à direita do trono de Deus Fazemos isso porque sabemos muito bem o quanto podemos nos acostumar com a rotina cotidiana Com o grande risco do relaxamento Assim, a vigorosa pregação da conversão A intensa vida de oração Com a participação na Eucaristia A busca do sacramento da peritência e a prática da caridade Instrumentos de inspiração bíblica com uma incrível fecundidade Cuja força pode ser experimentada em todas as pessoas que aceitam empreender este caminho Um convite que agora se dirige a todos e a cada um de nós Proclamamos de novo Com um pregão à penitência quaresmal Desejosos de que a vida nova se realize em cada coração fiel No espírito de missão do ano jubilar da Diocese de Belém Todas as paróquias oferecerão na quaresma A oportunidade para celebrar a Via Sacra Com a qual o caminho do Calvário é percorrido Com a luz da palavra de Deus e as orações Contemplando as quatorze estações tradicionalmente oferecidas Vários santos na história da igreja Experimentaram e ensinaram a fazer a contemplação de cada passo Olhando para quadros, ícones ou imagens que os retratam Retomemos esta prática Valorizando-a em vista do crescimento de nossa vida cristã Na Arquidiocese de Belém e em muitas outras partes do Brasil As paróquias oferecem celebrações penitenciais Com a presença de vários sacerdotes Para a frutuosa confissão quaresmal O sacramento da penitência Instrumento oferecido pela igreja Com o qual todos podem experimentar a grandeza do perdão de Deus É agora abundantemente através dos ministros consagrados Para acolherem na festa da misericórdia os cieis cristãos Celebrado com intensidade Celebramos a liturgia quaresmal Com a grande riqueza da palavra de Deus Proclamada e vivida Neste ano Somos acompanhados pelo Evangelho de São Lucas Conhecido pela força com que o tema da misericórdia é tratado E anunciado Aproveitamos para propor que o texto completo de São Lucas Seja lido, meditado e rezado por todos Possivelmente com o método da leitura orante da palavra de Deus Leitura de um texto da escritura Para entendê-lo bem Meditação Oração com a qual se pergunta o que o mesmo traz para a nossa vida Oração para conversar com Deus e ouvi-lo a partir da luz da palavra Contemplação No silêncio que faz decantar em nosso coração a força da palavra do Senhor E enfim, um propósito de vida nova à luz da palavra de Deus Outro passo importante na quaresma que se inicia É a prática das boas obras de caridade A experiência da fraternidade pode ser vivida na simplicidade dos nossos gestos Começando em nossa casa Para se ampliar aos vizinhos, à comunidade, à paróquia E a todas as situações da sociedade E para nós Anunciamos nessa quaresma à sociedade Uma das formas da caridade A atenção às políticas públicas O que não tem nada a ver com política partidária Mas se refere às desejadas e urgentes práticas de atenção Às necessidades da população A serem assumidas prioritariamente pelo conjunto da sociedade E especialmente pelas autoridades por elas responsáveis E acolhemos as propostas do Papa De modo especial com os olhos do coração voltados Para o sino do especial para a Amazônia Trago as palavras do Santo Padre De Páscoa em Páscoa Podemos caminhar para a realização da salvação que já recebemos Graças ao mistério pascal de Cristo De fato Foi na esperança que fomos salvos Este mistério de salvação É um processo dinâmico Que abrange também A história e toda a criação São Paulo chega a dizer Até a criação se encontra em expectativa ansiosa Aguardando a revelação dos filhos de Deus Se o homem vive como filho de Deus Se vive como pessoa redimida Que se deixa guiar pelo Espírito Santo E sabe reconhecer e praticar a lei de Deus A começar pela lei gravada no seu coração e na natureza Beneficia também a criação Cooperando para a sua redenção Continua o Papa Por isso A criação de São Paulo Deseja de modo intensíssimo Que se manifestem os filhos de Deus Isto é Que a vida daqueles que gozam Da graça do mistério pascal de Jesus Se cubra plenamente dos seus frutos Destinados a alcançar o seu completo amadurecimento Na redenção do próprio corpo humano Quando a caridade de Cristo transfigura na vida dos santos A vida dos santos Espírito, alma e corpo Estes rendem louvor a Deus E com a oração A contemplação e a arte Envolvem nisso também as criaturas Como demonstra admiravelmente O cântico do Irmão Sol De São Francisco de Assis Neste mundo porém A harmonia gerada pela redenção Continua ainda E sempre estará Ameaçada pela força negativa Do pecado e da morte Esta impaciência Esta expectativa da criação Ver-se-á satisfeita Quando se manifestarem os filhos de Deus Isto é Quando os cristãos e todos os homens Entrarem decididamente neste parto Que é a conversão Juntamente conosco Toda a criação É chamada a sair da escravidão Da corrupção Para alcançar a liberdade Na glória dos filhos de Deus A quaresma É sinal sacramental Desta conversão Ela chama os cristãos A encarnarem de forma mais intensa E concreta O mistério pascal Na sua vida pessoal Familiar e social Particularmente através do jejum Da oração E da esmola E vejamos como o Papa Propõe as práticas Quaresmais Jejuar Isto é Aprender a modificar A nossa atitude Para com os outros E as criaturas Passar da tentação De devorar tudo Para satisfazer A nossa voracidade A capacidade De sofrer por amor Que pode preencher O vazio Do nosso coração Orar Para saber Renunciar A idolatria E autossuficiência Do nosso eu E nos declararmos Necessitados Do Senhor E da sua misericórdia Dar esmola Para sair Da insensatez De viver E acumular Tudo para nós mesmos Com a ilusão De assegurarmos Um futuro Que não nos pertence E assim Reencontrar A alegria Do projeto Que Deus colocou Na criação E no nosso coração O projeto De amá-lo De amar Os nossos irmãos E ao mundo inteiro Encontrando Neste amor A verdadeira felicidade A quaresma A quarentena Do filho de Deus Consistiu em entrar No deserto Da criação Para fazê-la Voltar a ser Aquele jardim Da comunhão Com Deus Que era antes Do pecado Das origens Nossa quaresma Seja percorrer O mesmo caminho Para levar A esperança De Cristo Também A criação Que será libertada Da escravidão Da corrupção Para alcançar A liberdade Na glória Dos filhos De Deus Insiste o Papa Não deixemos Que passe em vão Este tempo Favorável Peçamos a Deus Que nos ajude A realizar um caminho De verdadeira conversão Abandonemos o egoísmo O olhar fixo Em nós mesmos E voltemos Para a Páscoa De Jesus Façamos-nos próximos Dos irmãos e irmãs Em dificuldade Partilhando com eles Os nossos bens Espirituais E materiais Assim Acolhendo Na nossa vida Concreta A vitória De Cristo Sobre o pecado E sobre a morte Atrairemos Também Sobre a criação A sua força Transformadora Com essas Recomendações Do Papa Francisco Queremos viver A nossa Quaresma Amanhã Já é o primeiro Domingo Da quaresma Vamos ao deserto Com Jesus Para vencer Todas as tentações Superá-las E viver Como filhos de Deus Irmãos Uns dos outros Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Com certeza Muitas pessoas Acompanharam Os apelos Que foram feitos Através Das nossas Emissoras De rádio E tv Para a ajuda A fundação Nazaré De comunicação Se hoje se fala Tanto de crise Esta crise Chegou também Vamos chamar assim Ao nosso bolso Eu já expliquei Muito Que nós não temos Outros meios Para manter A fundação Nazaré De comunicação A não ser A participação Dos fiéis Gosto de dizer Que Os membros Da família Nazaré São os nossos Patrocinadores Nós vamos Atrás de ajudas De todos os lados Para manter Os nossos Meios de comunicação No entanto Estamos num momento Muito exigente Muito difícil Que pede A cada um De nós Uma responsabilidade Maior Você que nos Assiste pela televisão Você que nos Acompanha Pela nossa Rádio Ou pelo portal Da internet Que leu O nosso jornal Você pode Se sensibilizar Mais e se sensibilizar De novo Algumas pessoas Perguntam assim Mas não é Arquidiocese de Belém Que mantém A fundação Nazaré De comunicação Tanto Arquidiocese Quanto a fundação Passam Apertos Como vive Arquidiocese de Belém Se nós Tivéssemos Se nós tivéssemos Grandes patrimônios Alugados Essas coisas Todas Então Certamente Teríamos fundos Maiores Mas na realidade Não temos Nós dependemos A cada mês Da responsabilidade Dos CIEs Da participação E daquilo que As paróquias Sabem Que significa O tributo Religioso O tributo Religioso É a contribuição Que cada paróquia Dá de 10% Das suas entradas De dízimo Coletas Etc Para manter Arquidiocese Sem essas Contribuições Nós teríamos Que fechar a porta Então Vocês É que são As pessoas Responsáveis Por manter A igreja sim E aí Aqui Dom Vicente Zico Na época Também Dom Carlos Tiveram A bela Inspiração Da fundação Nazaré De comunicação E tanta Gente ajudou E vamos dizer A verdade É um privilégio É a única Arquidiocese No Brasil Que tem uma rede De comunicações Como a nossa Outras tem rádios Ou televisão E etc Mas uma rede Completa De uma Diocese Somos nós Que temos E nós Precisamos ser Responsáveis Por ela E a responsabilidade Se alguém Tem alguma Ideia Diferente Além da Família Nazaré Entre em Contato Conosco Nesses dias Eu fui a um Desses encontros De carnaval E uma senhora Me entregou Um envelope E disse assim É pouco Só que esse pouco Se multiplica E foi sinal Da providência De Deus Para outras Pessoas Que começaram A ajudar Mas eu sei Que existem Pessoas Com condições Para abrir O seu coração E o seu bolso E vir Em nosso auxílio Para que nós Consigamos Manter Esses meios De comunicação Da nossa Arquidiocese E que todos Rezem também Para que a providência Se manifeste Afim de podermos Manter Esses meios De comunicação Que são Tão importantes Por causa Da evangelização Quero tocar Também Num assunto Muito delicado Vocês Acompanharam Aquilo que aconteceu Através De um Profundo Desrespeito De uma Escola de samba Na cidade De São Paulo As pessoas Andam pensando Que Tudo se torna Arte Que tudo é cultura E perdem O senso O respeito As manifestações Religiosas Não só as nossas Mas todas elas Precisa ser Cultivado Entre nós Por isso Nós manifestamos Ao lado De tantas pessoas Do Brasil inteiro A nossa indignação Com aquilo Que aconteceu E agora Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Marilena Bastos De Belém Dom Alberto Neste ano Não haverá o livro Do retiro popular É verdade Marilena O período Em que eu deveria Redigir E mandar Para a editora O livro Do retiro popular No final do ano passado Foi aquele tempo Em que eu tive Algumas dificuldades De saúde Então Os médicos Me recomendaram De cortar Uma série De atividades E por isso Não foi possível Redigi-lo Mas se Deus quiser Nós vamos voltar A fazer No ano seguinte Deus vai nos dar Esta graça Nazareno De Capanema Dom Alberto Queria saber Por que as outras Religiões Fazem tantos Questionamentos Sobre a inquisição Como a igreja Se portou Neste período Nazareno Há uma promessa De Jesus Que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Mesmo quando Historicamente Os cristãos Porque a igreja É preservada Mas nós cristãos Somos pecadores Muitas vezes Foram utilizados Métodos históricos De contraposição Em relação Aos erros E estes métodos Não foram sempre Caridosos Não foram sempre De acordo Com a norma Do evangelho Houve a inquisição Católica Houve a inquisição Protestante Que foi duríssima No menor tempo Mas talvez Muito mais dura Do que a inquisição Católica Tudo isso Nós temos que Bater no peito E dizer Nós cristãos Também erramos Muito historicamente Graças a Deus Há uma nova sensibilidade Para a caridade Então Se a igreja Com os seus homens E mulheres Teve estas Abordagens erradas Com relação A história Na inquisição Então nós Precisamos reconhecer Que o Espírito Santo Que toma conta Da igreja A conduziu A uma Purificação Progressiva São João Paulo II No ano 2000 Ele fez várias Manifestações De pedidos De perdão Pelas falhas Históricas Dos cristãos Então Se houve erro Da parte Dos cristãos Nosso Senhor Preservou a sua igreja E continua Preservando-a E esperamos Nos purificar Também nós Das eventuais Falhas Que nós Possamos Cometer Fabrício Reis De Belém Qual será O legado Deixado Pelo sínodo Dos bispos Para a Amazônia Como obras Concretas Fabrício É muito cedo Para responder A esta pergunta Porque o sínodo Vai se reunir Em outubro Os bispos Estarão juntos Só do Brasil Somos 58 bispos Que iremos Para o sínodo Nós estamos Nos preparando Com muita seriedade Existem reuniões Seminários Debates Não sei quanta coisa Para a elaboração Do instrumento De trabalho Do sínodo Que será colocado Nas mãos dos bispos Os bispos É que se reunirão Durante aquelas Quase quatro semanas Não é uma reunião Com representantes De governo Ou de países É uma reunião De bispos É uma reunião Interna Da igreja E para a igreja Quando termina O sínodo Aquilo que os bispos Conversaram Debateram Concluíram É entregue Ao Papa E o Papa É que depois Dará As instruções O Papa É que depois Dará as orientações Práticas E concretas Portanto É muito cedo Para pensar Em legado Do sínodo Deixemos Que o sínodo Aconteça E depois Então Nós saberemos Posteriormente Ainda A partir Da exortação Apostólica Do Papa Nós saberemos Quais são os passos Que devemos dar Pastoralmente Fausto Amoedo De Belém Como a igreja Tratará concretamente O tema Da campanha Da fraternidade Deste ano Fausto O tema É fraternidade Políticas Públicas Nós Hoje Fazemos De manhã Esta abertura Da campanha Da fraternidade Em Mosqueiro Nós fizemos Vários Encontros Em várias Regiões Da arquidiocese Para estudar O texto Base Como é que nós Queremos Que nós Cristãos Todos Nós Tomemos Consciência Da importância Das políticas Públicas Significa O que Aquilo que Os governos Devem fazer Para a saúde A educação O saneamento E tantas Outras coisas Que significam Políticas Públicas Que devem Atingir A todo mundo Chama Política De governo De estado Política Quer dizer Modos de agir Não se trata De políticas Partidárias O que Que nós Vamos fazer Durante Essas semanas Da campanha Da fraternidade Criar Consciência E esperamos Que A sociedade Se conscientize Mais Que nós Cristãos Participemos Mais Por exemplo Dos conselhos Que existem Nas várias áreas Das nossas cidades Que nós Nos unamos Para reivindicar Os direitos Aquilo que é necessário Com relação Aos vários campos Então Eu penso Que tudo isso Será consequência Da campanha Da fraternidade Mas se pelo menos O assunto Políticas Públicas Começar A entrar Na pauta Das escolas Das universidades Das conversas Das pessoas Como acontece Com cada campanha Eu penso Que já teremos Feito muito bem Porque é uma campanha De opinião pública Não é uma campanha De fraternidade Para dizer assim Agora vamos fazer Tal obra Não As obras De políticas públicas Não são de nossa Responsabilidade Nós devemos Participar E incentivar Para que a sociedade Dê os seus passos Maria de Fátima De Belém Dom Alberto Quantas missas Um paroco Pode celebrar Nos dias de semana Normalmente Uma missa Existem situações Pastorais Que o sacerdote Pode celebrar Uma segunda missa Pela necessidade Do povo E existem Situações De urgência Que as vezes Fazem o padre Celebrar uma terceira missa Só que Não é O costumeiro Normalmente A gente celebra Por exemplo Hoje é sábado Eu celebro de manhã A santa missa De abertura Da campanha Depois celebro A santa missa Na fazenda Da esperança E depois A noite Celebro uma missa Na catedral Situações Pastorais Diferentes E diversas Que fazem Com que o bispo Ou o padre Celebre mais De uma missa No sábado No domingo Ou também Nos dias de semana Nos dias de domingo Normalmente Normalmente Cada sacerdote Pode celebrar Três missas Tudo isso Segundo as necessidades Pastorais De cada ambiente Em que nós Nos encontramos Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL